O Aymoré chegou! Bola lá dentro no meio, atenção, cruzada, apeltou o gol do Aymoré, bateu o do Aymoré! GOOOOOOOL! O do Aymoré, Júnior Fialho, numa jogada trabalhada pelo lado direito, o Breno tava ali junto na jogada, fez o cruzamento, a bola passou na extensão da grande área, sobrou pra ele, sobrou para o Júnior Fialho pra botar a bola lá dentro, na rede, descontam o Aymoré, Caxias 2, Aymoré 1, Júnior Fialho é o nome do gol, 37,40.